Música Venha, esqueça o mundo lá fora Venha, viver o momento de agora O amor, espera por eu e você E prometo que nessa noite Nunca mais, nunca mais, iremos esquecer Esta será a noite mais linda do mundo Seu corpo inteiro de beijos vou cumprir Esta será a noite mais feliz pra mim Porque ao seu lado essa noite irei ouvir Venha, esqueça o mundo lá fora Venha, venha, viver o momento de agora O amor, espera por eu e você E prometo que nessa noite Nunca mais, nunca mais, iremos esquecer Esta será a noite mais linda do mundo Seu corpo inteiro de beijos vou cumprir Esta será a noite mais feliz pra mim Porque ao seu lado essa noite irei dormir Irei dormir Depois do amor